Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes você vai conferir Júlia Duarte e Matheus Gomes venceram o CB Surf de Xangri Lá, do Surf, na praia de Atlântida. A gente está vendo aí imagens do Campeonato de Turismo, que conheceu os campeões das seis categorias. E aí sim, agora sim, Júlia Duarte e Matheus Gomes que venceram o CB Surf e Xangri Lá, disputado na praia de Atlântida. Tem ainda uma entrevista aqui no estúdio sobre a Copa Los Andes, que é um dos maiores torneios de golfe da América do Sul e que começa amanhã, ou melhor, começa em Porto Alegre. Bom dia, muito bem. Começando então a semana do TVA Esportes, acelerando no Autódromo de Tarumã, que no sábado recebeu a quinta e última etapa do Campeonato Gaúcho de Superturismo. E foi uma prova com disputas acirradas pela vitória geral nas seis categorias. Na pole position ficou a Lamborghini 111 de Wilson Jr., Jeff Poole e Gustavo Batavo Martins. Quem se deu bem na largada foi o Cruze Stock 17 de Beto Giacomello e Arthur Gama, que assumiu a segunda colocação e posteriormente a ponta da prova. No entanto, um problema no acelerador fez com que o carro saísse da pista. Após algumas trocas de liderança, a Lamborghini andou forte, assumiu a ponta e recebeu a bandeirada. Além de vencer em Tarumã, a equipe comemorou o título da temporada da classe GT. Os demais campeões de 2022 foram os seguintes. Na TS, Luiz e Renato Kreutz. Na T1, Ike e Reinaldo Raul Schleiger, com Cato Beleza. T2, Márcio e Tiago Martins. Na TR, Fábio Menegaro e Togace Ogino. E, finalmente, na TL, Luiz Senna Jr., com Michael Homsen. Os vencedores e vice de cada categoria serão premiados na festa dos campeões da temporada organizada pela Federação Gaúcha de Automobilismo no final do ano. Muito bem. Agora a gente vai falar de golfe, porque Porto Alegre recebe um dos maiores torneios de golfe da América do Sul, a Copa Los Andes. Por isso, aqui no TVA Esportes, estamos recebendo Carlos Geraldo Coelho Silva, presidente do Porto Alegre Country Club, e Osmar da Costa Sobrinho, presidente da Confederação Brasileira de Golfe e da Federação Sul-Americana de Golfe. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, é um prazer é nosso. Bom, maravilha. Bom, eu quero, primeiramente, falar justamente da satisfação de Porto Alegre receber pela primeira vez a Copa Los Andes e o Country Club sendo protagonista nessa história. E aí, eu queria que falasse um pouquinho justamente dessa satisfação. Para nós, do Porto Alegre Country Club e do Estado de Porto Alegre, para nós é muito importante receber essa Copa. É um evento, um dos maiores eventos da América do Sul. E veio a cair bem nos 250 anos de Porto Alegre. Para nós é muito importante. Uma parceria muito grande com a Prefeitura. E um trabalho muito grande que se fez com a ajuda do nosso presidente da Confederação, trazer esse campeonato para Porto Alegre. O Porto Alegre Country Club se preparou para isso. A cancha está espetacular. Fizemos uma reforma muito grande na nossa cancha, em parceria com os nossos associados, com os investimentos que foram feitos no entorno do Porto Alegre Country Club. Pudemos receber esse evento e, com certeza, com uma cancha de primeiro mundo. Muito bem. Osmar, e trazer para Porto Alegre um evento deste porte? Como é que foi esse trabalho? Veja bem, esse torneio é realizado a cada 10 anos nos países. Ele vai passando pelos países da América do Sul. E o último foi aqui em 2011 e agora em 2022, por causa da pandemia, parou um ano. E para nós foi uma grande satisfação, porque essa Copa Los Angeles sempre foi jogada no Rio de São Paulo. Sempre torneio no Rio ou em São Paulo. E quando surgiu a oportunidade de fazermos aqui, porque um dos objetivos do golfe é a gente descentralizar o golfe. E nada melhor do que você ter um torneio desse naipe no sul do país. Porque nós temos só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós temos 14 campos, 14 clubes. E para nós, comprado ao que o Carlos falou, dos 150 anos da cidade, para nós foi fantástico fazer esse torneio. E está sendo uma coisa... o povo está acolhendo, está muito bacana. E a confederação, o objetivo principal nosso é aumentar o número de golfeistas. E com essa descentralização de região, a gente vai conseguir esse êxito de aumentar esse número de golfeistas. Principalmente no sul do país. E para nós, a gente vai ter 10 delegações, 10 países aqui. São 10 jogadores de cada país, 5 masculinos, 5 femininos. Os melhores da América do Sul vão estar aqui. Inclusive, o primeiro do ranking, que é o Fred Biondi, que é brasileiro. Ele vai ser, inclusive, homenageado nessa cerimônia. Então, nós vamos estar bem representados com os melhores jogadores da América do Sul. Muito bem. São 10 delegações, 10 países. São esportistas amadores. Amadores, todos ranqueados. A maioria ranqueados, os rankings sul-americanos, rankings mundiais. Nós temos a classificação de jogadores, nós temos os rankings mundiais e os rankings amadores. Todos eles estão bem situados. Todos os países têm jogadores ranqueados. E os melhores, realmente, da América do Sul, amadores. Muito bem. Bom, e é importante salientar o Porto Alegre Country Club. Se preparou e está sempre em uma preparação permanente para campeonatos de suporte, né, presidente? É, com certeza, estamos sempre nos atualizando. O Porto Alegre Country Club fez um investimento muito grande nesses últimos anos. Fez uma alteração muito grande na nossa cancha. Com irrigação, com um desenho todo novo, preparando uma nova etapa. Então, hoje... E o Porto Alegre Country Club se tornou mais aberto para a cidade. Vocês que tiveram acesso ali pela Nita, ampliação da Nita em direção aos shoppings e ao Bourbon, contorna o campo e agora consegue enxergar o Porto Alegre Country Club. Visualizar o nosso campo de golfe. E que ficou muito bonito. Nós temos ali 50... Nós temos ali com imagens ali. Nós temos 50 e... Hoje, 52 hectares dentro de Porto Alegre. Uma das zonas mais valorizadas de Porto Alegre. Essa é da última competição, melhor dizendo. E que pudemos receber, assim... Essa é a imagem da última competição. E pudemos receber os atletas com o maior carinho, com o maior... Com muito orgulho, porque efetivamente iremos fazer um torneio para marcar a história na Copa Los Angeles. Tenho certeza disso. A questão da presença de público, como é que ela vai... Como é que ela acontecerá? Quem pode falar um pouquinho sobre isso? A questão da presença do público. O pessoal é aberto ao público. A competição inicia efetivamente. Temos na terça-feira, às 18 horas, a abertura, o desfile das delegações com abertura. E começa a competição, inicia-se a partir de quarta-feira. Jogam quarta, quinta, sexta e sábado. As equipes jogam pela manhã e pela tarde. São 18 buracos pela manhã, 18 buracos à tarde. Durante esses quatro dias. Quarta, quinta, sexta e sábado. É aberto ao público. A partir do credenciamento ou de que maneira? Está tudo preparado, colega de clube, na sua recepção. O público em geral vai passar para a recepção, fazer um credenciamento. Vão receber uma pulseirinha. Porque o golfe tem toda uma particularidade de como se acompanha. O silêncio, não pode passar na frente ou estar na frente, tem que estar sempre atrás dos atletas. Ou seja, tem uma série de recomendações que se faz. E que a gente tem que, esse público que não conhece o golfe, que vai conhecer, vai ser acompanhado por recepcionistas para ir orientando como é que é o acompanhamento num esporte dessa natureza. Muito bem. Bom, o detalhe sempre, a presença do público é possível, mas sempre lembrando que tem restrições em torno das partidas. Exato. Não tem eles, quando o cara vai sacar, realmente tem que fazer silêncio. E o golfe é um esporte de concentração plena. Então, se você tem um desvio, um carrinho que passa, alguém que grita e tal, prejudica demais o jogador. Mas ele já, o pessoal já organizou tudo. Nós temos cordas, cabos para evitar que o público tenha acesso diretamente ao campo. Porque o campo, na realidade, ele termina junto com a sede. Então, fica tudo muito próximo. Mas já está muito bem organizado para isso. E como é uma competição de altíssimo nível, realmente ela é de altíssimo nível. Você pode ver no Chile, no Chile foi fantástico. Os níveis de placares, de scores foram muito baixos. E aqui vão ser também, porque o campo está espetacular. Até outro dia eu falei que está entre os melhores seis campos do Brasil hoje, Porto Alegre Country Club. Campo de difícil, porém muito lindo, está muito bem organizado. E o que o Carlos falou, fizeram uma reforma estrutural que foi em função disso, inclusive, que a confederação otorgou para que eles pudessem fazer o evento. Bacana. Bom, só lembrando, hoje acontece treino oficial e as partidas a partir de amanhã. Isso. Hoje e amanhã são treinos oficiais. E na quarta-feira nós temos os jogos, porque são jogos mistos de manhã. São um país contra o outro, um país contra dois países. São seis jogadores em campo, em duplas, batidas alternadas. Bate um, o segundo bate depois. E são jogos em dupla. E à tarde são individuais. Muito bem. Carlos Geraldo Coelho Silva, presidente do Porto Alegre Country Club. E Osmar da Costa Sobrinho, presidente da Confederação Brasileira do Golfo e da Federação Sul-Americana do Golfo. Muito obrigado. Bom evento. Muito obrigado a toda a gente que fez atenção. Agradeço a vocês. Agradeço a atenção de vocês. Convidamos vocês por estarem juntos conosco lá. Vai ser um prazer termos lá. E a população de Porto Alegre que tiver interesse e uma expectativa pelo Golfo, estão convidados também. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado e obrigado pela oportunidade. Sempre. Obrigado. Bom, Júlia Duarte e Matheus Gomes vencem o CB Surf e Shangri-La Pro Surf. Finais foram disputadas no domingo na Praia de Atlântida, no litoral norte. A jovem carioca Júlia Duarte, de 20 anos, e o paulista Matheus Gomes, com 22, foram os campeões da penúltima etapa do circuito profissional brasileiro. Júlia enfrentou nas finais a cearense Larissa dos Santos, enquanto Matheus encarou o paraibano Samuel Igor. As vitórias valeram o mesmo prêmio de 30 mil reais e 10 mil pontos decisivos na reta final do circuito. Matheus Gomes subiu de 243 para o número 21 no ranking e Júlia Duarte e Samuel Igor assumiram a liderança nesta penúltima etapa. Essa foi a terceira final consecutiva de Júlia Duarte, que agora conseguiu festejar sua primeira vitória e a liderança no ranking brasileiro em sua primeira temporada como surfista profissional. Depois do CB Surf, Shangri-La Pro Surf, fechar a quinta e penúltima etapa da temporada, 23 surfistas seguem com chances matemáticas de conquistar os títulos brasileiros de 2022. A decisão dos títulos será na Praia da Taíba, na semana de 12 a 17 de dezembro, no litoral norte do Ceará. Muito bem, a gente volta amanhã, ao meio-dia. Muito obrigado pela companhia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho